Um pouquinho mais cedo nós falávamos aqui do mutirão de testagem de dengue, testes para detecção de dengue para as pessoas que apresentam sintomas, isso na cidade de São Paulo. O fim de semana é o dia D de combate à dengue, né Eduardo Frumento? Isso, o dia D de combate à dengue vai ter mutirão de testagem, todas as UBSs da capital paulista estarão abertas a partir das 8 horas da manhã, portanto no sábado. São mais de 470 espalhadas pela cidade de São Paulo, os profissionais então vão estar ali nessas unidades para receber a população, que pode procurar esse teste rápido que identifica se você está com dengue ou não. E aí você vai me perguntar, mas para que testar? Ah, mas para que testar, né? Então, vou te explicar por que. É importante testar porque a gente precisa ter a consciência, saber quantos são os diagnósticos por dengue mesmo na cidade de São Paulo, até para a gente entender em que áreas a gente tem que alocar mais os agentes de endemia, que são aqueles que batem de porta em porta para evitar os focos do mosquito da dengue. Então, por exemplo, se na Bela Vista a gente não teve nenhum teste positivo, mas no Jaçanã a gente teve mais de 500, a gente sabe que a gente tem que alocar lá o pessoal porque devemos ter algum foco maior de dengue nessa região. Então a prefeitura vai fazer essa testagem, essa testagem acontece no momento em que a gente está vendo uma explosão de casos de dengue não só na cidade de São Paulo como no país como um todo, né? Os números cresceram cerca de, triplicaram de um ano para o outro no Brasil, o Ministério da Saúde já registrou mais de 217 mil casos de dengue só neste ano. E aqui na capital paulista os casos têm preocupado também, não tem um tratamento específico para dengue, então quando a pessoa é diagnosticada basicamente é repouso e seguir as orientações médicas, a automedicação não é recomendado principalmente por conta da dengue hemorrágica, que é a dengue de uma maneira mais grave. Obrigada, Frumento. Daqui a pouco a gente volta com os medicamentos proibidos em caso de dengue. Valeu, 8h49.